Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera, no dia 29 do 7 de 2024, tá fechando a loja do Xbox 360. A Microsoft já tinha avisado em 2023 que isso iria acontecer e vários jogos vieram entrando em promoção aí pra galera comprar e aproveitar o tempo ainda que resta da loja. Galera, o Xbox 360 foi um dos melhores videogames que eu já tive na minha vida, eu comecei a jogar muito mais videogame assim que eu adquiri ele. Eu jogava sim no Playstation 2 bastante, mas foi com o Xbox 360 que eu comecei a acompanhar mais coisas de jogos, conhecer mais franquias, ver aquele poder gráfico todo da época. Lembrando que eu peguei o meu Xbox 360 em 2010, então ainda peguei ali perto da geração que tava por vir, que era o Xbox One e Playstation 4. Mas ainda assim, mesmo com o lançamento desses dois, eu ainda joguei muito no Play 3 e no 360. O 360 eu fiz amizades aí duradouras, gente que eu conheço desde aquela época até hoje, eu tenho contato, muitos outros não. E o que sobra mesmo é a memória, né? As memórias assim de nostalgia, de momentos engraçados, momentos de jogatina. jogar algum jogo ali na época, pós-lançamento no Piratão, né? Não vou falar que eu não tinha 360 desbloqueado, que eu estaria mentindo. Botei lá o famoso LT 3.0 também, pra pegar muito jogo lá. Cara, foi uma época boa, viu gente? Sério mesmo. A minha primeira experiência com jogos online foi no Naruto Storm 2 no Xbox 360. E cara, quando eu vi aquele online battle lá, eu queria muito jogar, e quando eu descobri como fazia pra jogar, botei Xbox Live. Aí, é só história, galera. O tanto de jogo que eu joguei, joguei muito FIFA ali com os amigos, joguei um pouquinho de pés. Conheci franquias maravilhosas que eu gosto até hoje, como Gears of War. Forza, eu curto bastante também. Halo, que eu até gosto também, joguei lá os primeiros lá, que no caso, os primeiros que eu conheci, né? Que foi o Halo Hit e o Halo 3. O primeiro, Dead Rising, joguei muito no 360 também. GTA 4 é outro que eu me acabei jogando, tanto no modo online, quanto no modo história, que eu ficava lá explorando a Liberty City. Terminava lá a história e começava de novo. Foi duas ou três vezes que eu terminei ele lá no 360. Então, nossa, vício puro. O Resident Evil 5, galera. Eu peguei, eu tive com certeza mais de 300 horas nele. Conheci muita gente jogando ele. Joguei com muito gringo online também. Já ajudei muita gente. Fui ajudado. Nossa, como eu era viciado em jogar Resident Evil 5 online. Joguei muito também o Call of Duty Black Ops 1. Se vocês procuram aí em playlists do canal, eu tenho ali jogatinas gravadas com amigos. Outras que eu joguei solo e fiz frags absurdos. O Black Ops 1. Tenho até vídeo aqui no canal que, pra mim, é o melhor Black Ops e é o melhor Call of Duty da franquia até os dias atuais. É muitas memórias, galera. Muito jogo bom nessa geração aí, viu? E assim, galera, a gente sabe que isso ia acontecer em algum momento. Foi avisado adiantado, né? Então não tem como falar que eles não avisaram nem nada do tipo. E assim, esse fechamento da loja é praticamente enterrando de vez o 360. Ele ainda tem funções ali de jogos funcionando no modo online. Ainda é possível jogar online nele. Só que não tem mais como a pessoa comprar algum jogo pra ele pela própria loja digital. E assim, galera, por que que eu tô falando que isso basicamente enterrou o Xbox 360 de vez? Bom, é o seguinte. No momento atual, o destravamento do PlayStation 3, o desbloqueio dele, né? De modo geral, ele vale mais a pena do que o desbloqueio do Xbox 360. O desbloqueio do Xbox 360 não tem tantas funções igual tem no console da Sony. Então atualmente, vocês provavelmente devem ter aparecido pra vocês, algum youtuber também. Tem muita gente aí pegando o PlayStation 3 pra usar o desbloqueio dele. Porque o desbloqueio dele, mesmo que a Sony ali feche a loja, ainda vai ser possível baixar muito jogo por esse desbloqueio aí dos jogadores, né? Da galerinha hacker, vamos colocar aqui. Então, tipo, galera, mesmo que a Sony feche, realmente não tem como os jogadores pararem de usar. Eles vão poder continuar usando normalmente ali e baixar os jogos e vida que segue. No caso do 360, ele não tem um desbloqueio nesse nível. Ele tem lá o RGH, claro, funciona à sua maneira. Mas, na minha visão e de muita gente, não é tão prático quanto o desbloqueio do Play 3. Eu usei o PlayStation 3 destravado um pouco no ano passado. E eu sei do que eu tô falando, né? O desbloqueio dele realmente é absurdo. Eu tenho um amigo meu também que pegou um PlayStation 3 recentemente desbloqueado. E ele sabe o quão incrível é as funções que ele tem, né? Então, reafirmando, o fechamento da loja basicamente aí é dando o golpe final no Xbox 360. Não tem como falar aqui, não. Agora é questão de tempo aí pra gente ver quanto tempo ainda vai durar ali as funcionalidades pra poder jogar online por ele e não apenas pelo Xbox One, Series S e X. É um gigante aí que descansa, vai ficar na história. Eu tive dois Xbox 360, galera, pra vocês verem como eu gostava do console, né? Um meu quebrou, não teve conserto. E eu acabei comprando o outro depois. Eu fiz muito bom proveito dele. Vários jogos que eu tenho na minha conta. Eu acabei jogando no Xbox One via retro também. Atualmente eu tenho um Series S aqui, que eu consigo jogar muito jogo ali que não tá mais disponível na loja do 360. Tá tudo disponível só nas lojas atuais ali dos consoles da Microsoft, né? Que seriam o Series S, X e o One. E só posso dizer que é uma pena, né? É uma pena esse triste fim que ele chegou. Mas isso faz parte, né, galera? Toda geração aí, depois de muito tempo aí, o console realmente é abandonado de vez. Lembrando que com o PlayStation 3 é também apenas uma questão de tempo, galera. Porque a Sony já queria fechar um tempo atrás ali as lojas do PlayStation 3 e PlayStation Vita. Só que o pessoal chiou bastante e ela voltou atrás na decisão. E isso aí foi lá em 2021. Antes mesmo aí da Microsoft matar de vez aí o Xbox 360. E isso infelizmente vai acontecer em algum momento também. E assim que acontecer, eu também vou fazer um vídeo sobre o PlayStation 3 porque eu joguei bastante ele também. E me digam aí, vocês tiveram o Xbox 360? Quem aí teve, mesmo que seja fora de época, conseguiu aproveitar alguns jogos ali nele? Comentem aí pra gente trocar uma ideia bacana, beleza? É isso, galera. Valeu, até os próximos vídeos e tchau, tchau.